Música Agora eu vou ensinar pra vocês uma rocha, rocha bem solto, mais coreografado pro lado pro outro, né? Movimentando solto, por que? Pra você aprender a se soltar mais, vamos ensinar pra vocês com a música 360 Primeiro, vejo, ó, sempre, vai, você vai sempre arrochando, fazendo, ó, ó Na paradinha, dá uma levantadinha com o pé Música 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 Música